Música Olá, meu nome é Vera e nós vamos fazer uma técnica chamada Tigrado. Vamos passar a lista de materiais? Uma peça em MDF. Arame fino, tintas PVA nas cores preto, tulipa, terra, argila, laca acrílica ou um verniz à base de água, rolinho de espuma, pincel macio. Uma bandejinha para a gente colocar nossas tintas e, é claro, a base para o artesanato. Então tá, vamos na execução da nossa peça, amiga. O que eu já fiz aqui? Eu já adiantei para a gente daí de casa o básico, que eu acredito que você que está me assistindo já sabe fazer. Eu passei a base para o artesanato na minha peça em MDF. Sequei, dei uma lixadinha e vim com o nosso PVA preto. Ela vai ficar assim, todinha preta. Deixei ela secar, vim com a minha laca acrílica nela toda. Feito isso, a gente vai aguardar o tempo de secagem natural. Quanto tempo, vela? Depende muito, meu bem. Depende da região onde você está, do tamanho da sua peça. Deixou secar, coloca o dedinho. Não ficou só digital, tá 100% seca. Então, ok. Qual a finalidade da minha laca acrílica em cima do meu preto aqui? A minha laca ou o meu verniz à base de água, ele vai servir como um isolante de cor. Para quando eu vier com uma outra cor, com os PVA coloridos sobre ela, ela não vai se misturar com o preto de baixo. Então, tá. Fizemos isso. Então, ela já está 100% seca e invernizada. Então, ok. Reservo. Pego na minha bandejinha, olha aqui. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Reservo a minha caixinha e vou colocar os meus PVA coloridos. Como que eu fiz? Aqui eu coloquei meu terra, a minha cor clara e a minha outra cor argila. Lembrando que sempre no centro a cor mais clara. Nunca inverta. Então, tá. Fiz isso na minha bandejinha. Então, reservo a minha bandeja. Com a nossa tinta já reservada, nós vamos usar o nosso bolinho. Vamos preparar nosso bolinho. Arame fino, vou cortar um pedaço. Não tem uma medida necessária. Nessa parte do bolinho, eu pressiono a minha espuma e passo o arame. Viro. Isso aqui, viro assim. Feito isso, eu venho com o arame aqui, aqui. Na terceira, eu passo o meu arame aqui, ó. Nessa volta. E continuo. Quebro. E ele ficou levemente pressionado. Ok? Então, tá. Pego a nossa tinta e agora sim nós vamos fazer o nosso efeito tigrado. Isso que é legal. Eu só quero dar uma dica. Se nós trocarmos as cores, fazer assim. Vera, eu não gosto dessa cor. Eu quero estar colocando azul, rosa. Ou então, um degradê de rosa. Um degradê de lilás. Posso. Até poderia. Só que daí não vai estar lembrando um efeito de pele. Então, eu não acho tão legal. Então, reserve essa técnica. Só pra dar efeitos de pele mesmo. Eu só vou deixar uma dica aqui pra você. A gente pode substituir essas cores pelo grafite, branco e o cinza. Então, nós vamos estar fazendo a mesma coisa, só que trocando as cores. E fazendo o quê? O efeito zebrado. Como que é mesmo, Vera? Então, tá. Substitua essas cores, que é do efeito tigrado, por grafite, branco e gelo ou cinza. Tá? E vai seguir o mesmo processo que a gente vai estar fazendo agora. E você vai estar tendo com a mesma técnica o efeito zebrado. Então, tá. Preparamos nosso rolinho. Eu venho aqui e dou carga de tinta nele e viro. Até ele ficar homogêneo. Carga de tinta nele. E viro. Até ele ficar todo homogêneo. Ele não pode ficar assim, faltando tinta aqui. Então, faço isso. Na minha caixinha, eu nunca vou poder fazer esse vai e vem. Tá? Então, é só uma vez que eu passo. Venho aqui, ó. Carga de tinta nele. Se não tivesse passado preto embaixo e nem isolado com a minha hidrolaca, ou um verniz à base de água, ou a laca acrílica, que foi o que a gente usou, ele iria ficar exatamente assim a minha caixinha. Ok? Listrada num degradê. Então, ó. Vem aqui e pressiona. E agora que é o legal. Reservo a minha bandejinha. Põe ela pra cá. E a gente vai estar fazendo o nosso efeito aqui, ó. Eu escolho se eu vou ou se eu venho. Pressiona. E... Fazemos o nosso efeito. Isso que eu acho legal. O preto lá embaixo, com os furinhos da espuma, ela vai lembrar a porosidade da nossa perna. Então, ó. Venho aqui e... Riscou. Isso é legal. Por que que riscou, velho? Porque eu não pressionei o rolinho. Então, a gente reserva isso, ó. Venho aqui, quer ver agora? Pressiona o rolinho e vai. Pressiona o rolinho e vai, ó. Então, nunca empurra o rolinho. Sempre pressiona e vai. Certo? As laterais. Põe em cima e puxa. Põe em cima e puxa. Certo? Essa técnica ficou muito legal em peças indianas, tá? Em baús. Então, é um diferenciado que a gente dá na nossa caixinha. Isso eu acho muito legal, tá? A gente esquece aquela famosa decopagem, que vai estar colando o papelzinho. Então, vamos mudar um pouquinho. Então, você vai fazer a mesma coisa com as cores. Preto, certo? Vai ter o preto no fundo, substituindo para fazer o zebrado. Grafite, branco e gelo. E você vai ter o seu famoso zebrado. Feito isso, a gente espera secar no mínimo seis horas. Não acelera a secagem. Deu seis horas? Passa novamente a sua lata acrílica e acabou a sua caixa, ok? Então, fica aqui hoje, dada a nossa técnica do zebrado, para você brincar, ok? Então, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!